RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos utilizar a semelhança para encontrar aproximadamente uma razão. E nós temos alguns triângulos aqui, e eles têm algumas informações, e temos o seguinte. Use um dos triângulos abaixo para determinar aproximadamente a razão PN dividido por MN. Basicamente, nós queremos saber qual é o valor deste segmento aqui dividido por este segmento aqui, aproximadamente. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente determinar isso. Então, o que queremos aqui é determinar esta razão aproximada, e para isso nós vamos utilizar semelhança. Ou seja, nós vamos ver se algum destes triângulos aqui são semelhantes a este triângulo maior aqui. E, claro, nós vamos olhar para a semelhança, porque este triângulo só tem somente dois ângulos, e nós até podemos achar este terceiro aqui, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E, se você comparar este triângulo com um destes três aqui, você vai ver que este triângulo tem um ângulo de 20 graus, e logo depois tem um de 90 graus, e não é de 35 como tem aqui. Este triângulo também não tem nenhum ângulo de 35 graus, mas este aqui tem um ângulo de 35 graus e também tem um ângulo de 90 graus. E, se compararmos estes dois triângulos, nós podemos ver que este ângulo aqui é de 55 graus, até porque, se somarmos 35 mais 90, vamos ver que ainda faltam 55 graus para chegar a 180 graus. Portanto, o triângulo PNM é semelhante a este triângulo 2 aqui, e, por isso, a proporção entre os lados correspondentes vai ser a mesma. Lembrando que uma proporção é uma igualdade entre razões, e, por causa disso, nós podemos calcular esta razão aqui. E a primeira coisa que nós podemos fazer é identificar os lados correspondentes. Olha, este lado PN aqui é oposto ao ângulo de 35 graus, e, se olharmos o lado correspondente do triângulo 2, o lado que está oposto ao ângulo de 35 graus é este aqui. E, se quisermos achar o lado correspondente a MN, que é este aqui, nós temos que procurar no triângulo 2 um lado que seja oposto ao ângulo de 55 graus. No triângulo 2, quem está oposto ao ângulo de 55 graus é este lado aqui, e você vai ver que isso vai ajudar bastante a determinar esta razão aqui. Ou seja, para calcular a razão deste lado aqui por este aqui, nós podemos utilizar estes valores. Então, calculando esta razão, nós vamos ter que PN dividido por MN vai ser igual ao lado correspondente de PN, que, no caso, é este 5,7 aqui. Então, 5,7 dividido pelo lado correspondente de MN, que, neste caso, é 8,2. 8,2. E, aqui, eu quero deixar uma coisa bem clara. Aqui, nós estamos falando de semelhança. Por isso, eu não estou dizendo que este lado PN aqui vale 5,7, e nem que este lado MN vale 8,2. Isso seria verdade se os triângulos fossem congruentes, mas eles são semelhantes. Então, isto aqui não é verdade. E, por fim, basta eu dividir isto aqui para ver qual destas alternativas está mais próxima do valor. De cara, eu já sei que esta resposta aqui é incorreta, porque 8,2 é menor do que 10, já que, se eu dividisse 5,7 por 10, daria isto aqui. E, além disso, o 8,2 é maior do que o 5,7. Por isso, esta resposta vai ser algo menor do que 1. Então, eu também descarto esta alternativa. Logo, restaram estas duas. e eu posso realizar esta divisão aqui. Só que, ao invés de eu colocar 5,7 dividido por 8,2, eu vou colocar 57 dividido por 82. Já caminhei uma casa com cada número. 57 é menor do que 82. Então, eu posso colocar um zero aqui e um zero vírgula aqui. E o número mais próximo que eu acho aqui para dividir é o 6, já que 6 vezes 82 dá 492. E fazendo esta subtração, vai dar 78. e eu posso colocar um zero aqui e 780 dividido por 82 vai dar 9. E, assim, eu vou continuar fazendo a minha divisão. Mas, como nós queremos um valor aproximado, nós podemos dizer que isto é aproximadamente 0,7. Ou seja, a alternativa B. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E aí